Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu desejo que hoje seja um dia muito abençoado, que tudo que aconteça com você hoje coopere para o seu bem e que você possa manter a sua comunhão com Deus firme até o final, tá bom? Pra isso eu vou trazer uma palavra, uma mensagem de reflexão pro seu coração que vai te ajudar a entender porque é tão importante que você ouça a voz de Deus, mesmo quando ele diz algo que você não concorde ou que você não queira aceitar, tá bom? Eu vou te mostrar que a desobediência e a teimosia pode trazer muitos frutos ruins na sua vida e que essa é a razão porque muitas pessoas não têm sido abençoadas. Mas antes de falar sobre isso, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você ative ele pra que toda vez que eu coloque um vídeo novo, o YouTube envia uma notificação aí no seu celular. Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas é sempre importante avisar, todos os dias nós temos formado aqui uma corrente de oração, tem sido maravilhoso, quantas pessoas, irmãos, tem sido abençoadas, edificadas e eu louvo ao senhor por isso. Então, vamos continuar firmes nesse propósito, tá bom? Eu sei que todos nós conhecemos pessoas que são teimosas, não é verdade? Pessoas que insistem em fazer o que está na cabeça delas, apesar dos conselhos das outras pessoas e na maioria das vezes, essas pessoas acabam se dando mal. Então, não dar ouvido a pessoas mais sábias, experientes, como os nossos pais, por exemplo, ou até mesmo amigos que já sabem, já passaram por aquilo e isso pode custar muito caro pra nós e se a teimosia é algo tão ruim no caso de ouvir as pessoas, imagina o que acontece quando nós não queremos ouvir o próprio Deus. A Bíblia nos conta que quando os hebreus foram libertados do Egito, eles se rebelaram contra o senhor de muitas formas, em muitas ocasiões, enquanto eles estavam atravessando o deserto e tudo, irmãos, era motivo de reclamação, tudo era motivo pra eles quererem voltar atrás, voltar aquela época que eles eram escravos, naquela época sim, eles sofriam nas mãos dos egípcios, mas parece que quando os problemas chegavam, eles só conseguiam enxergar aquela saída e Deus teve que ser muito paciente com aquele povo, irmãos, porque aquele povo era ingrato, Deus abriu o mar vermelho, Deus tava derramando o maná do céu, Deus estava fazendo com que nem as suas roupas se desgastassem. Durante quarenta anos, a Bíblia diz que as suas roupas não se desgastaram, nem os seus sapatos, ninguém ficou doente, então o cuidado de Deus ali era enorme, quando eles tinham sede, Deus dava de beber, quando eles tinham fome, Deus enviava codornas pra vir alimentá-los e quando era de dia que o calor é muito forte no deserto, Deus enviava uma nuvem que ia sobre eles e a noite, quando o frio era muito intenso, Deus colocava uma coluna de fogo ao redor deles. Então, eles não precisavam de mais nada, Deus estava mostrando o cuidado e o amor dele com o seu povo, mas mesmo assim, o povo se rebelou, sempre falavam mal de Moisés, que foi uma autoridade instituída por Deus e até que chegou o momento em que o senhor falou, chega, não aguento mais esse povo e nós vamos ver aqui agora o que que Deus decidiu fazer com aquele povo. Está em Salmos oitenta e um, o versículo onze e o doze. Olha o que está escrito. O meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Olha isso, irmãos, que coisa terrível. Aqui a Bíblia diz que Deus os entregou a seguirem o seu próprio coração, seguirem os seus próprios planos e eu acredito que essa é uma das piores coisas que pode acontecer com a gente. É quando Deus deixa a gente seguir o nosso próprio coração. E por que que isso é tão terrível? Por que que isso é tão ruim pra nós? Porque quando Deus nos deixa fazer o que queremos, sem intervir, deixando que a gente continue no pecado, deixando que a gente continue fazendo nossas próprias escolhas, então nós nos tornamos cada vez mais escravos dos nossos próprios desejos e eles nos dominam e foi exatamente isso que aconteceu com os hebreus e é exatamente isso que pode acontecer comigo e com você. Eu estou falando essa mensagem aqui e eu já estou me lembrando de algumas pessoas que decidiram seguir os seus próprios caminhos. Parece que o inimigo se levanta com uma força tão grande, parece que as pessoas, elas se afundam, se atolam no pecado, numa vida destruída e parece que não há ninguém que possa socorrê-las. Na verdade, elas estão decidindo seguir os seus próprios caminhos e chega o momento em que Deus deixa. Deus, por mais que ele tenha todo o poder, ele nos dá o livre-arbítrio, ele fica esperando que nós voltemos pra ele, assim como aquele pai na parábola do filho pródigo, que ele ficou esperando, ele não foi atrás, ele não mandou ninguém ir atrás do seu filho, mas ele ficou esperando que ele voltasse. E quando nós estamos passando por momentos difíceis, quando nós estamos passando por problemas financeiros, de relacionamento e até mesmo carência afetiva, carência sexual. Nós podemos nos sentir muito tentados a não ouvir a voz de Deus e fazemos as nossas escolhas, que na maioria das vezes são escolhas erradas. E é nesses momentos também, irmãos, que nós somos tentados a nos revoltar contra Deus, por pensar que se Deus realmente se importasse conosco, a nossa vida não estaria do jeito que está, os nossos dias não teriam tantas dificuldades, mas irmãos, deixa eu falar uma coisa pra vocês, se nós estamos passando por lutas, essa é uma prova que nós estamos passando, é um teste pra nós sabermos se estamos realmente dispostos a caminhar com Deus. E se você ler aí na sua casa, você vai ver que no livro de Deuteronômio, capítulo oito, o senhor fala exatamente isso pro seu povo. Eu os coloquei no deserto para saber o que estava em seus corações, para saber se vocês me obedeceriam ou não. Irmãos, a notícia triste é que toda aquela geração, todos aqueles que passaram por aquele deserto, não entraram na terra prometida, justamente por isso, pela incredulidade, pela teimosia, pela desobediência. Então, para um pouco agora, reflita sobre o que Deus está te dizendo agora. Nós vamos orar daqui a pouco, mas eu quero muito que você tome a decisão de confiar no senhor. Eu sei que orar é algo antinatural, não é algo normal de se fazer, porque o normal é você querer fazer na sua própria força, de acordo com aquilo que você acredita que é o certo, de acordo com o que as pessoas falam que é o certo, mas quando você decide orar, você está entregando tudo nas mãos do senhor, amém? Você está reconhecendo que sozinho você não consegue, que você precisa da ajuda do alto e Deus quer exatamente isso, que você confie, que você espere nele, ao invés de querer resolver tudo por conta própria, tá bom? Deus quer que você abra mão de qualquer relacionamento que te afaste dele, de qualquer pecado que tem te prejudicado e saiba meu querido irmão e minha irmã, que desobedecer a Deus é sempre a pior escolha. Eu não conheço alguém que se desviou dos caminhos do senhor e que se deu bem. Eu sei que por um breve momento as coisas começam a caminhar, parece que a pessoa se sente livre, porque ela não precisa de regras, ela não precisa da palavra, trazendo muitas vezes um peso no coração, porque ela sabe que agora ela está livre, mas na verdade é uma mentira, é um engano, porque Jesus disse que é somente a verdade que nos liberta. Jesus disse que ele veio para nos libertar da maldição do pecado e das garras de Satanás. Então, Jesus é o único que pode nos trazer paz, satisfação e isso só acontece quando a gente para de lutar contra o senhor e deixa que ele governe a nossa vida. Então, nesse momento, por mais que a gente venha cometer pecados, por mais que a gente cai em tentação muitas vezes, nós podemos recomeçar, pedindo ajuda do senhor pra nunca mais voltarmos a um jugo de escravidão. Quando você começa a experimentar essa verdadeira liberdade, essa alegria, você percebe que esse é o único caminho para o homem, esse é o único caminho de salvação, de satisfação e eu espero que você encontre esse caminho. Esse caminho é estreito, Jesus disse que poucos passam por ele, porque nesse caminho você tem que renunciar a sua vontade para fazer a vontade do pai. Então, se você já tomou essa decisão, se você decidiu que quer seguir os caminhos de Jesus, se você crê nele como seu senhor e salvador, eu quero orar por você agora, tá bom? Feche os seus olhos e vamos elevar os nossos pensamentos ao senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta manhã, pra te agradecer, senhor, primeiramente pela nossa vida, porque se estamos respirando, é porque o senhor ainda tem um projeto, uma obra na nossa história. Aleluia. Ô meu pai, eu venho pedir que o senhor abençoe a vida dessa pessoa, visita a casa dela, meu pai, derrama das tuas bênçãos sobre a sua família, sobre o seu trabalho, a sua saúde, suas finanças e tudo mais, meu pai, que estiver debaixo do teu controle. Ô meu pai, que nesse novo dia, pai, o senhor derrama da tua bênção, da tua paz, que os problemas não venham nos afetar, que o diabo não venha nos atrapalhar, que a gente não venha dar ouvidos a voz do diabo, a voz das pessoas negativas, mas que a gente venha ouvir a tua palavra, meu pai. Ô meu pai, a tua palavra diz que se nós tivermos disposição em nosso coração, para temer ao teu nome, para obedecer aos teus mandamentos, tudo que irá acontecer conosco, será para o nosso bem, para o bem dos nossos filhos, da nossa descendência, para sempre. Por isso, meu pai, eu te peço, faça com que essa pessoa que está me ouvindo agora, que ela entenda que por mais que seja difícil fazer a tua vontade, ainda assim é o melhor, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável e que nós só experimentaremos ela se nós renovarmos a nossa mente diariamente com a tua palavra, se nós pensarmos como o senhor pensa, se nós ouvirmos a tua voz e obedecermos. Ô meu pai, livra também, meu pai, esse irmão e essa irmã que agora estão presos pelo pecado, o pecado da rebeldia, da idolatria, da teimosia, ô meu pai, essas coisas que só afastam essa pessoa do senhor, ô meu pai, essa pessoa que tem mágo no coração, não consegue liberar o perdão, tenha misericórdia, meu pai, ajuda essa pessoa a romper com o pecado, pecado da pornografia, da prostituição, dos relacionamentos promiscuos, senhor, em nome de Jesus, o senhor veio para nos libertar, para nos dar uma vida em abundância e eu profetizo, meu pai, a tua vitória, eu profetizo bênçãos sobre a vida de todos esses que têm participado dessa corrente de oração, ô meu pai, ajuda essa pessoa a afirmar esse propósito de todos os dias estar orando aqui comigo, às seis horas da manhã, oito horas da noite, senhor, essas orações têm mudado a vida de tantas pessoas e por isso eu te peço, meu pai, muda as nossas vidas em todas as áreas, que a gente possa entender qual é a tua vontade pra nós, em todas as situações, em todas as circunstâncias, ô meu pai, não deixe que o orgulho, o egoísmo, a falta de fé, domine o nosso coração, mas que a cada dia a gente possa ter prazer em obedecer a tua palavra e andar nos seus caminhos. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o senhor já fez, por tudo que o senhor faz e por tudo aquilo que o senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Amém, glória a Deus. Aleluia, como é bom né, irmãos, buscarmos ao senhor, eu fico tão feliz porque todos os dias eu não me canso, eu sei que às vezes é cansativo, mas a minha alma se renova no senhor. É muito bom poder orar com vocês todos os dias pela manhã, a noite, porque assim nós nos fortalecemos. Eu gostaria muito de conversar com cada um de vocês, ouvir os depoimentos, as suas alegrias, tristezas, necessidades, mas eu sei que o meu Deus é o mesmo Deus seu, é o Deus que nos ouve, que cuida de nós. Então, continue firme junto comigo aqui, eu tenho certeza que a cada dia, o senhor vai acrescentando, ele vai suprindo as suas necessidades em nome de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou, não deixe de compartilhar, tem muita gente precisando ouvir a palavra hoje e Deus pode te usar na vida delas, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.